Na última parte a gente pegou aqui o Coelho, com a batalha de busca dela, que foi maravilhosa. Então a gente fica aqui agora. Estão com os basiliscos, basiliscos... Vai ser meio difícil bater nessa galera aqui. Não é impossível, mas... Eu já estava pensando em atacar eles e achava que eu estava jogando de escape, que eu fosse fazer uma boscada aqui. É isso que dá, ficar tocando de campanha direto. Qual o teu deus do caos favorito? Não, Urgo, eu sempre falo aqui. Quem será que está com um cara aqui de gol? É um escape, né? Provavelmente vai vir o Gríngor aí e encher o saco, mas a guarnição está de vida cheia. Então por enquanto não vamos nos preocupar, velho. Por que que... Ah, essa aqui é da facção do Durtuja. Por que que está aparecendo para recrutar esses? Deixa um mago da sombra. Você vê que mago da sombra eu já tenho. Eu tenho um selvagem? Eu tenho dois barba árvores, né? Um é vida... O outro é selvagem... E a draica é sombras, então tanto faz, pode colocar o outro selvagem que é bom. Com os cílios malévolos. Com os cílios malévolos. Eu tenho uma floresta aqui para a gente conseguir recuperar alguma coisa, né, velho? Porque eu preciso da cidade de volta. Tá, Palácio das Águas pode deixar melhorada aqui. Durto... Para onde eu comandei você mesmo? Para bater na conquista de Vashinar, né? Durto do esquecimento. Por que que ele ganhou o título de do esquecimento, velho? Ninguém esqueceu de você, Durto. Vai ficar triste. Mas eu estou pensando, por que que eu vim atacar esse cara aqui? Eu não preciso mais pegar as cidades, né, velho? Eu já restaurei a floresta. Ah, já que eu estou aqui, vamos lá, velho. A gente devassa depois. Quantos cidades dessa facção tem? Quatro. Cadabra! Cadabra! Deixar a Macra controlar o Groot, que aí os ventos de magia separam e ela pode gastar as magias dela. Vocês podem ir aqui na frente. Enviar guardas, arbóreos, arbóreos, zoats. Espera aqui. Cavaleiros selvais aqui. Vamos para cima. Só para mandar todo mundo atacar aqui junto. Vem para cá. Pega esse. Pega esse aqui. 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 Ataca galhadoras. Ai, durto. Pode atacar de uma rata ataca galhadora também. Abismat I. Vacina. Vá. Chega aí, Zuats. Agora que todo mundo correu é com vocês, calores selvagens Tem Tem Trapa-os 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 Trem Teresa Trem linda Trem T investigation Tremlita Vem para o nosso carro. Se tivesse sido um pouquinho mais rápido esse projeto, eu te dava para ter matado. Tadur, deixa esse cara aí. Inclusive, cadê o nosso amiguinho Homem Árvore? Tadur! A Lady Ariel! Escreva-lhe! A CASTRO! Hum, a tataradora voltou para mexer o saco, mas já correu todo mundo. Tadur! 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 Bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se tivesse uma ventania. Aqueles que assegues atravessam as intempéries num ritmo bem maior. Tadur! 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 Ahn... Vamos buffar as dreads, né? Já tenho aqui um buff para Patrulheiros da Mata Virgem. Então não vai compensar buffar as dreads. Vamos buffar Homem Árvore e Arbóreo. Aqui pode colocar a rigidez escalejada, se bem que esse aqui vai ser útil também. Espaço de cargo, só tem mais um então. Ah, todo cargo ta preenchido aí. Não tem mais vagas nos meus cargos de árvore. Não tem mais chance de arrepender. Eu vou ouvir sua petição, mas não faça promissão para mim. Vamos lá para o Carvalho quando liberar esse timer aí. Mas não é só os orcs do 40k que tem esse negócio de imaginar e... Acontece essa parada, velho. Eles tem poder psíquico como forte. Aqui acho que não, velho. Opa, obrigado por ter devastada. Você me ajuda muito fazendo isso. Deixa devastada de preferência. Não, 40k não é sequência, velho. Mas ninguém liga para o 40k. O Fantasy é muito mais legal, gente. Esquece aí. Ah, ele vai atacar meu Groot, velho. Poxa, Groot. Será que você consegue bater nele sozinho? Eu confio. Eu confio, Groot. Não morra, Groot. Todo mundo está dando apoio, velho. Chega para o Skaven e fala Sivlaku que ele corre. Cadê? Quem vem lá? O outro cara tem um chefe... Não, tem dois chefes, velho. Fudeu. Nossa, tem gente pra caralho, velho. Meu Deus, velho. Não, Groot. Pega o General, pega o General. Fudeu. Pega o General. Fudeu. Nossa, ela tá atalhadora e lançou a chama. F. Groot. Groot. Não... Cheguei no General. Cheguei no General. Cheguei no General. Tadinho. Mas tá verídico né, porque ele morre no final do primeiro filme né, então, tá apurada a história. Eu sei que ele não vai tancar, mas eu achei que tinha menos no exército, ai tadinho do Groot, hip, legal que ele tá inabalável, não sei porquê. Corre mesmo, que eu vou atrás de você, Silvane e Von Karsten fizeram aliança militar, top 10 momentos que nunca mais acontecem no anime, finalmente. Ecocídio, o império invade a floresta por todos os lados, como sempre foi, e deixa a espécie primitiva e parasitada dos humanos, começou a construir cidades e polir as terras que a B, ah, essa aqui eu já vi, transformar em fertilizante pra ganhar ordem pública, ajudar mais. Bom, esses ratos aqui né, vai virar história, não tem aliado, inimigo dos Von Karsten, e não tem nem guarnição. Vamos colocar, hum, e esse aqui, Imaculada pras regiões adjacentes, com esse daqui eu podia tirar esse carinha daqui do meu exército agora e colocar em outro, já que eu já tenho Coedio, não precisa de dois. Coedio, você tem magia do que? Mix das trevas, tá, vamo, vamo nas suas magias. Coedio, 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 vamo nas suas magias. Tá durto. Vingança. Vingança por Groot. Pegou até guarnição, velho. Mas o jogo tá falando que a gente vai perder né, então, infelizmente, não há opção. Tá, eles tão se escondendo ali achando que eu não vou pegar eles, que bonitinho. Que bonitinho a inocência dos pobres ratinhos tentando fugir do durto. Cível, Cível, Cível. Olá, amiguinhos, tudo bem? Isso, junta, 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 junta mais. Se aglomera, pode se aglomerar, tá permitido, velho. Se aglomera mais, por favor. Se aglomera mais, aí. Aí mesmo, isso. Agora os dois aqui, ó. E vê as mortes do durto subindo. Ah, então você tem ataque pétrico, né. Interessante, amiguinho. A gente não vai te ajudar muito, não. Dinheiro, pessoal. Tinho, meio ririnho. Não fechei. Não fico. studrive. Aviso! Tveu! Quas! Pusar! By Kurnos! Kurno! Kadabra! Kadabra! Kaviu! Kurno! 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 Isso aí, vingamos Groot! Kurno! Beleza, vamos pegar aqui a reposição. Kurno! Agora eu posso chutar essa bagaça aqui. E... Devastar. Chato pra caramba esses ratos. Inimizar de anciã. Vamos colocar aqui. Qualquer compaixão que restava na mente antes de durto se degradou, tornando um pouco mais que um destruidor. Isso aí, velho. O ódio resolve tudo. Vamos colocar a casca protetora. Nenhum fogo do mundo natural é capaz de queimar o que nasceu Jateoloren. Resiste a fogo 20% para Driad de Arbóreo Homem Árvore e armadura mais 15. Depois de abrir a Stocks dos Três. Agora é difícil! Descobre o lugar aqui. O quê? Salve Helmet! Beleza, algum lugar que eu possa melhorar alguma coisa importante? Aqui dá pra colocar a floresta level 5, vai todo o meu dinheiro que eu tenho, mas vale a pena. E a gente recupera rápido com os spoilers. E aquela cidade ali vai ser a próxima que eu vou fazer o ritual, porque tá em 27. Só depende do Império fazer paz com a gente. Meu, quem ficar com as Serras do Império, Vampiro, Império, Inquis Level, eu realmente não tô nem aí, velho. Eu só quero restaurar a floresta e o caos vai vir passar o carro em todo mundo e a gente luta com as sobras. Porque eu coloquei a invasão lendária nessa campanha aqui só pra ver quantos exércitos vêm pra testar. Obviamente vai vir coisa pra caramba, mas provavelmente a gente toma o wipe, inclusive. Mas vamos ver. É, eu sei que eu não preciso atacar o caos, mas ele vai atacar a gente. Então não me importa com quem ficar com as cidades, mesmo porque eu não consigo manter elas. Só quero a árvore, velho. Tá, o Manfred pegando as cidades aí não me atrapalha em nada, então é de boa. É, batalha defensiva é o esquema, mas se o cara vem com quatro exércitos do caos, mesmo que for de defensiva, é meio difícil de fazer alguma coisa. Nem que você esteja com dois exércitos cheios. Caras a caralho, caras a caralho, caras a caralho, caras a caralho, confederaram. O ague fracassou do Gringor. Você não é tão bom assim, Gringor, é um fracassado. Isso aqui também é importante, né, então. Vem pra cá. Vem pra cá. Só por curiosidade, você não confedera, né? Ah, tá. Não, deveria confederar mesmo, só o Durrto que poderia aceitar isso, pelo ódio que o cara tem e por ser um Homem-Árvore. Agora o Durrto, ao invés de esquecimento, vira o casca-marga. Por causa do... Ah, é por causa do cargo. Ah, eu tô bugadão aqui, velho. Durrto, você não se importa se eu te der umas... Uns Arbóreo Malévolo, não, né? É o que a gente tem aqui, velho. A linha de produção das nossas gringas é diferente da sua. Vem pra cá. Tira as unidades de Elf, eu vou atirar, velho. É que eu do PK bait e peguei as vezes do Durrto, praticamente. Eu tinha mandado ele ali pra defender a conquista de Vashinar. Olha lá, eles vão cair na bait. Ah, Império, vai ser muito engraçado. Dá mó dó, vai ser engraçado. Cara, achando que vai pegar minha floresta. É aqui, contanto que os Orcs não declararem guerra na gente, a gente consegue restaurar essa floresta, tá vendo? Clã Ferroso com Praga Tempestuosa. Vai dar um desafio aí. Nossa, a região adjacente do Carvalho é as montanhas, velho. Não faria mais sentido ser as florestas em volta dele. Mas, ok, né? Colonos e Caçador. Poderoso deus da caça, divide o espaço no núcleo do panteão elfico com o Isha, sua consorte mortal. Renda gerada por construções de caça, mais 10%. Bônus de vestida, mais 15%. Força da arma, mais 10%. Para cavalaria, falcão e águia. Qual o objetivo da Draica? Restaura 500 de vida do Carvalho. Que o máximo que ele tem é 500, eu imagino. Fazer a defesa do Carvalho, concluir o ritual de renascimento e até o Lorem e fazer 8 rituais de renascimento. Ou seja, quer dizer, isso aqui é a longa, né? A curta é só fazer a defesa do Carvalho e concluir o ritual de renascimento. A longa adiciona você ter que restaurar as 8 florestas. Quer dizer, tem mais de 8, né? 4, 5, 6, 7, não, 8 são todas. 5, 6, 7, não, 8 são todas. Para a gente ter uma restauração mais rápida da floresta. Perdeu o morcego aí, mas a gente recupera ele 2 segundos. Até melhor ter que colocar pela águia. Aqui pode colocar o rebanho da perdição. 4, 6, 7, não, 8 são todas. 5, 7, não, 8 são todas. 5, 8 são todas. Ok, 5 turnos a guarnição ali fica um pouquinho mais forte. Vai demorar muito mais para melhorar ali a floresta. Mas na medida do possível está melhorando. E temos batalha, só acabar o turn aqui eu já faço. Vixe, 11 unidades, mano. Está fraco demais o regras hoje, hein? Rapaz. Tem um full stack aí me esperando, né? Cadê o full stack? Ué? Top 10 estratégias imperiais. Top 10 estratégias imperiais. Vem correndo, gritando. Ataca a cidade. Vê que tem uma árvore gigante cheia de bicho. Fala, opa. Lugar errado. Ok, Vlad. Você machucou eles para mim. Obrigado. Relaxa que eu finalizo. Ok. Ele foi atrás das ervasas do Vlad. Tepa de paz. Opa, meio pagando. Contanto que você não está aqui na floresta, amigo, você pode tacar fogo em volta de tudo aí, né? Tá, você subiu de level. Pode colocar, atacar a guarnição. Vamos lá, Draco, para finalizar esses games aqui. Vou ter que lutar, porque a resolução está muito para o meio. Então, bora. Deixa eu só... Então, deixa quieto. Ok, vem aqui para frente vocês. Arainhas na direita. Homem-Árvore aqui, Arbóreos, você aqui atrás, com os que não tem vídeo agora também. Draica aqui, Coelho. Let's go. Esse gata magia aí. Provavelmente, ele tem aquela skill lá do... A bomba dimensional escape, hein? Tem que tomar cuidado com essa bagaça. Fica paradinho aí. Tem que tomar cuidado com essa bagaça. Tem que tomar cuidado com essa bagaça. No, não é? Talvez, você me disseram. Depois de eu ter rebanho da perdição, ele pode roubar pontos de eventos de magia de alguma unidade Ele parece ser um mago muito forte Sivlakira! 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 Segue pra cá Aranha pega essa galera aqui Opa! Atragador lá do outro lado, pega lá Drakka Kira, ela é o Kira Death Note Sivlakira! Você não vai alugar algum Atalhada, você foi escolhida para ser atacada por milhões de aranhas Bonito O cara tomou mute do Heorin? Por que? O que você fez? Estão sem cidades Estão sem cidades Corte de um Celi Esse aqui não Esse aqui é interessante, hein? Retorno do Exilado Nas profundezas da floresta mais sombrias, os seguidores de Coedil aguardam o retorno dele, acumulando mais raiva a cada ano que passa Armadura mais 10 para Dríades Arbórea Homem Árvore Esse cara no Exército do Durto Faz um combo absurdo, hein? Habilidade passiva Fardo de Ridiculous para a Unidade de Dríades, Universidade Superior Que dá todos esses debuffs que a gente vai em volta O que você falou, Zoom? Fala aí, mano O forresto está escutando Que? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, agora foi os dois morcegos embora Que isso Corte de um cilia Do mundo É? Que isso 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 Tá todo mundo no mesmo grupo que vocês? Aranhas aqui Dria desespera aqui a vez de vocês Outros aqui Começou Vem pegar essa galera aqui E vocês vêm pra cá Meus caros monstros Os eagles estão vindo Você tem que ir bem, né? Stop! Stop! Não! Mais um rebanho Vem para cá agora Muito legal Só os passaralhos Mas nem um Elfo em cima deles Isso que é a parte mais legal Já sugeri lá no Discord Dos caras que fazem mod por Hammer Mais unidades ferais para Dreyka Grifos, demigrifos Hipogrifos Qualquer coisa feral Sem a unidade em cima Os servos também Ia ficar show de bola Mas você não precisa usar um Elfo Na campanha inteira Aranha gigante No caso essa aqui já falo que é aranha gigante Mas aranha da Dakinarok É muito maior que isso aqui Comparado com uma aranha normal Isso que já é gigante De fato Tô chegando aí hein Vamo correr? Tô chegando aí hein Tô chegando aí bicho Se eu fosse vocês Dava no pé velho Manticula Eu já consegui chamar no caso Ai que belo Arrasante de águias com o pôr do sol Tanto que eu tenho uma Manticula no meu exército aqui Serp Serp, dragão Dragão eu tenho da floresta né Mas... É acho que nem preciso Dragão da floresta já tem Acho que esse cara é do lado de fora da cidade É bom matar ele velho Qualquer tipo de monstro se puder imaginar aí velho Seria legal até ela ter Sem nenhum elfo envolvido Que elas não chamam os espíritos da floresta pra lutar? Então Pega os bichos de todas as florestas Gélio da lustra lá que não tem... Não tem montaré também Dá pra colocar Império, império, império O mesmo da caçada Última relíquia da busca lendária de Gurintral Todos que a carregam são agraciados com sua força e vigor Eu não faço ideia quem é esse maluco ali velho Gurintral Alguém conhece um Gurintral Que eu não conheço O Amanar, o Amanar Não precisa ser bem o Amanar Pode ser aquelas... Merwin lá Que é a versão menor dele Que tem nos mares do Warhammer né Afinal são espíritos dos mares Nada mais justo também Vou fazer questão de procurar todos os bichos possíveis E colocar na campanha dela velho Eu quero ver a loucura animal Na campanha dela E se tiver um mod Que tira todos os unidades que tem elfo velho Eu coloco também na minha coletânea Não tô nem aí velho Dá pra jogar tranquilamente a campanha dela sem elfo velho É justamente pra dar diferença Que ficaria mais legal Será que daria pra chamar os dinossauros da luz Tem os homens lagartos Então, tô falando dos gélidos né Os gélidos pequenos Mas dá pra colocar uns Estegodontos Selvagem Até os orcs chamam eles velho Estegodontos Selvagem Bastodontos Selvagem Que é as versões que tem Carnossauro Selvagem Mas aí você só liberaria isso no marco da floresta de lá Quando você faz o ritual, tá ligado? Aí daria pra colocar lá Tá, eu faria assim Mas eu não sei fazer mod então Os anões estão em guerra dos vampiros? Tadinho deles Dos anões no caso Sauri pavorou Selvagem também Dá pra chamar Eu tô adorando a campanha da Drakka Achei muito legal esse negócio de poder chamar os espíritos Que é literalmente o que eu mais gosto dessas facções de floresta É você poder jogar A força da natureza em cima das facções que fica atrapalhando a floresta de desenvolver Top Porque a única parte ruim dos elfos da floresta É a parte que eles são elfos O resto é maravilhoso E liberamos o arbóreo que pega fogo Liberamos o arbóreo que pega fogo Anciões do cascário de fogo De dentro desses troncos vivos A alma de grandes guerreiros elfos lança mão de poderosa magia incendiária Esses caras feriram minha capitana clareira que tava lá em Ateolórim Ok né Aquela ferrosa já era Legião da cova já era Drakka A gente tá nos estágios finais dos seus levels Vamos só colocar a cova das sombras Que depois eu quero pelo menos pegar a rigidez que ela lejada Pra você ficar mais tank Cortigas cruéis Põe de descalejado também Pra você Quaidio Vamos de Raio da perdição Raio da perdição é bom Mas o rebanho da perdição vai ajudar mais Aquela eu não preciso pegar Essas duas já devem ajudar a subir a floresta Descredos Põe de dois em dois Já que tem dois povoados neutros Já que tem dois povoados neutros Mas vai ajudar ele a atrapalhar os anões Vamo lá Assim o Manfred tem mais abertura pra atacar eles depois Vamo lá Você também Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu tô um soco Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá, pode subir aqui, vem pra cá, minha zaga vem aqui, vou colocar aqui umas gris na cara dele já, escada, vocês nem vão entender o que está acontecendo, e vamos lá quebrar o portão. Como é que estamos na zona aqui de vocês, Wombo Combo, Wombo Combo, Wombo Combo. O que é que está acontecendo aqui? Não estamos fugindo de voltar ao portão. Tem muitos Forever na posição! Ninguém! Estou chegando Thorgrin Acho que agora não vai juntar muitos a isso, mas... Não adiantou, os caras paradinhos O que você fazia isso? O que você fazia isso? O que você fazia isso? Com certeza! Com certeza! É... Tem um jeito de resistir Vocês vão pegar aqui os balesteiros lá no fundo Uns matadores aqui no portão Mas... Acho que não vai ser uma dor de cabeça não É, o Corrido é o putaço Não tem mais o ataque perto Não tem mais o ataque perto Não tome rebanho da perdição não! O K-Smack ta apanhando muito velho! Wtf! Ta apanhando tudo isso pros arqueiros velho! Nem fui dando! A beleza que mandei ela recuar e ela se jogou em cima dos arqueiros! É assim que recua mesmo! Morreu! Olha lá! Ela ta indo pra pior linha de recuo possível! Seleção natural é isso ai minha filha! Nossa onde você ta indo agora? Meeeeeeeet! Marek! Vá! 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 Mas tem um deles que ta dando tudo isso de dano ali velho! Vá! 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 pra cá Esse som das árvores é muito legal Era dela arranjando Desiste Torgren É acho que desistiram Só tem um matador lá no meio ainda Exatamente Mas o resto já pulou fora do barco Vou acelerar até as unidades chegarem no meio Que eu vou cercar esses matadores Queria ser um green skin pra descer a porrada em todo mundo sem ser julgado por isso Já pensou em fazer alguma arte marcial? E participar de campeonato? Você pode descer a porrada e ganhar o campeonato E não vai ser julgado Porque é assim que você ganha pontos no campeonato Mas... Talvez atinja o que você quer Mas a gente sabe se vai ter atualização para as Orbs também? Não sei, Rastro Porque eles não liberaram o patch note O patch note normalmente só vem depois do lançamento, que era no dia 3 Então depois de lá que a gente vai saber se vai vir alguma coisa nova aí para as outras facções Além do que a gente já sabe Vou tentarerst sujar Eu accessory Encontro de o somebody Encontro dos matadores Encontro dos matadores O Clon de Dara, encorregando o branco branco a esta terra por noite! Minha águia saiu viva de alguma forma, e eu não vou ter interesse na povoada, então tchau. Pingente de penador de pombos. O usuário desse pingente é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Matador de rancorosos. Qual tecido deixa minha cama mais macia? Já sei, barba refinada de anão. Derrota o Torgren rancoroso. Custo de construção é menos 10%. Taxa de pesquisa é mais 10%. Ok. Cova das sombras, que eu falei que queria colocar. Aqui pode colocar esse aqui, vai ajudar nas batalhas de floresta. Coedil pode colocar esse aqui para invocar uma mantícora. Você aqui é amiguinho. Some daqui. Tem algum exército aqui do lado direito. Vou emboscar ele. 90% de chance de emboscar aqui. Se eu vir até aqui... Cheiro de sangue. Ah, o frenesi para os monstros, né? Promessa de sangue desperta os predadores da floresta que deixam seus coviços alevando de antecipação. Isso aí é bom. Dá frenesi para todas as unidades aqui. A gente pegou. Mata dos grifos. Vamos melhorar aqui também para o level máximo. Vai ser útil. A corrupção está bem alta aqui, então pode colocar esse aqui também. Durto. Tem três turnos ainda para você poder ir para outro lugar, meu querido. Então, tenha paciência aí, tá? Daqui a pouco você vai fazer alguma coisa, velho. Pelo menos liberou para você recrutar o Homem-Árvore. Tá aí, dois Homem-Árvore para o seu exército. Esse elfo pode sair, ninguém gosta de elfo. Esse aqui também. E a gente pega duas aranhinhas. Persecção. Daqui a pouco esses Monsangretos vão declarar guerra na gente, velho. Com certeza. Pelo menos quem vai brigar com as ondas do caos aí vai ser o Manfred, né, velho. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vachinar. A gente chutou você da outra vez, né? Eu vou aceitar a paz por enquanto, viu? Deixa que alguém te convide para brigar comigo de novo. Abençoado. Alguns deuses sorrim para aqueles que não têm medo de assumir riscos. Esse aqui foi abençoado por essas divindades. Cara, tá sinistro ali, velho. Fenda Evanescente. Abriu uma fenda microscópica entre o mundo material e o reino do caos. É um acontecimento singelo que foge a atenção dos próprios deuses. Embora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia. Beleza, tô tocando uma Evanescente na floresta agora, galera. Galera, galera que curte aí, aproveita. Bateria de foguetes. Ah, tá bom. Acabei de pegar a cidade, né, Boris? Mas vamos lá. Tá, vocês aqui... Se bem que a bateria de foguetes dele vai estar aqui no meio, né? Então a gente vai rushar nesse meio aqui. Sem medo de ser feliz. Aranhas. Esconder as três. Que aí eu bato no portão da esquerda lá. Enquanto ele estiver moscando. Vem pra cá. Vem aqui. Se bem que passa todo mundo reto aqui. Vai pegar a bateria de foguetes. Vocês três. Vai pegar o Boris. Vocês monstros. Quebra aqui. Driads. Vem pra cá. Vambora. Não tem ninguém de lado ali, então vai quebrar o portão. Aranhas. E olha o foguete. Cuidado, hein. Caraca, esse artilheiro é tão bom quanto eu. Bonito. Agora atira de novo. É, claro que o Zoho te advertiu, né? É uma tartaruga, mano. Quem não gosta de tartaruga? Eu não confio em ninguém que não gosta de tartaruga, mano. O bicho mais gente boa do mundo, mano. Se eu tiver uma tartaruga, eu vou dar o nome dela de Zoho. Eu quero dar uma tartaruga. Zoho. A tartaruga. Boris está chutando muito a minha águia. Portão destruído. Portão destruído. Tarde demais. Paraíso, amiguinhos. Estamos entrando. Antes do outro portão, achei que era esse. Sai daí, águia. O Boris é muito bravo, velho. Essaose correta lá das partes. Tente demais. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Boris, Boris, saia de onde você estiver! Corre para cá e deixe os nossos homens árvores que estão com o Boris Outros porcentos por estão aí 86, está bonito 89 Espingardeiro chato, Nildo Está fudido 97, 98, 99 e partiu Acabou a batalha Tadinha das aranhas, só queria se divertir Orpuno de Massamune Ok Ok Vamos colocar aqui Prazeres Violentos Ui, não é emoção maior que estar no coração da batalha, derramando sangue em nome da floresta É esse mesmo Prazeres Violento Aqui na floresta pode deixar... Aqui não tem corrupção né, está de boa É igual o Brasil, quase não tem corrupção Faz a forja Faz a forja E constrói... Se bem que eu não preciso fazer o negócio dos elfos Então foda-se Olha esse daqui Que vai ajudar a restaurar as florestas depois A Draica vem vindo pra cá Como é que estamos na reposição aqui da barra floresta? Dois em dois, perfeito Contanto que ninguém me enche o saco A gente consegue restaurar essa bagaça rapidinho A Draica agora eu queria mandar ela lá pra ter o Loren Obviamente vai ser bem difícil pegar o Carvalho dos Tempos aqui do Orion né Porque ele tem três exércitos, eu só vou conseguir teleportar um pra lá Mas... é isso aí que eu vou fazer Talvez vim pro Palo das Águas Montar um exército aqui Mas não tenho dinheiro Desenvolvido Desenvolvido Catra pode colocar o Pêndulo pra você Então terminamos de recrutar mais um Mains Árvore aí pro nosso amiguinho Durto Mas que bons contra infantaria Nosso herói Não tem dinheiro pra fazer isso então esquece Só passa o turno Só passa o turno Até achei que ia ser jogados em cima de mim Boa, pelo menos uma frente pegou a cidade ali pra mim Mas eu não tenho que ir lá pegar E que te garra E que te garra com dois exércitos no Nyatheoloren Pra que? Não sei Quando chegar Warhammer teremos o fim dos tempos e farei o maior dos bens Destruir facções para diminuir o tratamento do jogo Pois é Eu vou continuar vindo pra cá Dreyka Continuar vindo pra cá Aqui A gente pode ir pra Norden Vou ficar aqui e buscar quem está em Norden Que tem um exército ali Já que uma frente está do lado esquerdo Já que uma frente está do lado esquerdo Não se preocupar Mais um turno pra poder teleportar ali Provavelmente 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 eu mando durto pra lá Inclusive Hummm Voltou ao Redimento Enomado Já Então Dreyka Cara que eu não tenho dinheiro pra fazer uma melhoria de 150 A coisa é triste Cadê a invasão do caos? Sentindo saudades do titio Archeon vovô passaralha Então né velho A invasão do Archeon Ela é baseada Por províncias que você pega Jogando diófos da floresta Você não é incentivado a pegar províncias e províncias e províncias Então eu não acho que ela vai vir não mano Mas tá cedo ainda Turnos 57 né E aí K1 Boa noite beleza Vocês estão em guerra com o Torgovan? Nossa se estivesse em guerra com o Orion Seria lindo Oooooopa E aí velho beleza Estou mega torto na minha cadeira aqui As vezes eu estou aqui e falo Humm estou mega confortável Se eu olho para a câmera eu estou tipo 45 graus do corpo virado para a esquerda Será que a Uttdorf ainda está com os von Karsten? Não O Império jáou tome de volta Caramba e vôr opp Karsten Dê a cidade de mão beijado para vocês velho E aí Quem eu vou teleportar e para onde agora? Eu poderia teleportar o Durto para cá e depois eu teleporto a Dryka e a gente ataca dois exércitos da facção do Durto O problema é que eles são aliados né? A tecnologia que fez eu odiar eles? Estaria com penalidade de tecnologia menos 40 de relação com os elfos Wtf Tecnologia menos 40 Que tecnologia é essa que eu fiz? Sei lá velho Esse Zerce aqui está mais forte que o do Durto para ir para lá, mas vamos mandar o do Durto O Dothan da Selva vai continuar defendendo a Floresta de Laurilorne, que é a Floresta que ele está encarregado aí Então acho que eu vou mexer você Dryka Então é o seguinte O que é que é um turno aqui? Só para a gente ver se você perdeu o exército e a gente já vaza Pode colocar esse aqui para aumentar a nossa renda Sempre bem vindo E Durto E Durto Já que a nossa renda deu uma aumentada Dá para você melhorar aqui os homens árvore Coloca um desse aqui E um desse aqui Arbóreo A gente já tem quatro Vamos trocar mais duas Driedes Para o homem árvore Porque sim Um arbóreo É bom Mais um arbóreo E pega mais um arbóreo Pelo global Aqui E Teria águias também para pegar Mas Não precisa Beleza Guardiã 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 Of the Deepwoods Arty Bruna Drastiad Tá Aparentemente O Oran tá em guerra Com o Belegar Tá mandando ali Dois exércitos do lado Que é a cidade dele E tá saqueando Então eles estão em guerra Olha o Unhas aí The Truth of God's Time Recrutador Opa Enriquecido Feitiço que mantém os Elfes sob controle da Mata Bélica não é mais tão forte que a gente já viu Pode Pode Colocar isso aqui porque não vai afetar nada Vai dar bônus para as árvores Eu não tenho nenhum Elf para aumentar a manutenção então Não é problema Ok Gaia que tá na hora de dar um passeio Felizmente o Carvalho já tá um pouco restaurado Tá em 191 né Vale da Gaia tá devastado? Não 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 é possível É possível? What? Caralho Por que que eu não tava assim na minha campanha do Vords Teria me poupado tanto trabalho com as Irmãs do Crepúsculo? Caralho De graça Cheguei aqui e pô É meu Opa Tudo bom Vocês são Elfo né Não vou fazer nada com vocês não na verdade Só não me enche o saco tá? Opa Tá você pode vir para... Vou confiar com o Manfred que vai conseguir botar ordem nos caras aí Comprei esse Warhammer daí descobri que precisava comprar o primeiro para jogar a campanha dos Reinos Mortais Acabei reembolsando e pegando o Britannia Ok Dinheiro é seu Você podia ter perguntado Mas ok Mas faz sentido isso aí É assim Não sei se você pediu o reembolso que você ficou triste mas Faz todo sentido esse que eles fizeram o Warhammer porque O primeiro jogo ele é baseado na região do Velho Mundo Que é essa região daqui de cima até aqui embaixo Até aqui O segundo jogo é a parte do Novo Mundo Que é essa parte aqui Até aqui Então para você jogar com essa parte do mapa e com essa parte do mapa Você precisa ter os dois jogos Não tem como você ter O mapa inteiro só com um jogo né Senão ficaria fácil Eu vou tentar resolver isso aqui com os conflitos da floresta Eu vou tentar resolver isso aqui com os conflitos da floresta Se eles cobrassem pela DLC 200 mortais aí seria sacanagem né velho Já é requisito ter o jogo E eu acho que vai falar na descrição da DLC também que você precisa ter o primeiro Pelo menos conseguiu pegar o reembolso tá vendo? Então menos mal Falou Zumb, boa noite, vai lá pela presença Encontro na floresta Sussurro nos bosques Há rumores sobre uma possível ameaça das redes do mundo nessa região Pelo visto o risco não é iminente Tá, mas eu vou resolver Porque eu preciso repor meus exércitos aqui primeiro né Mas a gente vai lá E aí a gente vai ganhar um ponto de restauração na mata Só assim para fazer e ficar de boa Custo inventos de magia menos um para todos os feitiços do exército Meu amigo Quero que tá demorando uma vida para passar o negócio aqui É melhor esse aqui aumentar a renda A dor dos exércitos é que tá muito bom já velho Vamos deixar ela como está O árvore do vitro eu gosto Bom, se a rainha eterna fica puta por... Caralho! O Eutário não tá atacando a rainha eterna? What? Top 10 plot twist que eu não tava esperando Se eu bater no Eutário todo mundo vai gostar de mim então E ele tem a espada de Kayne Ai o Eutário tá com a espada de Kayne na minha frente velho A mão chega a tremer A mão de pegar essa espada chega a tremer velho Tentador, muito tentador O Eutário, eu tenho que colocar uma ideia aqui rapidinho O Eutário não Por que que eu cumpri o objetivo? Só peguei uma cidade a mais Ah tá 200 de vida floresta em Ateoloren Pegou 200? Brabo Ah é porque ele ganha força com as flores que a gente restaura né Então faz sentido Também que a gente não precisa confederar o Carvalho Ou pegar ele na base da força É só a gente restaurar as florestas em volta Ele vai pegar a força dele A gente defende o Carvalho E é isso, a gente pode ir para Ateoloren depois Você tá com a espada de Kayne né? Uh, papai Quem é seus amigos? Ninguém é seu amigo Nossa Eutário, você veio velho Como uma benção Uma benção Me dá essa espada aí vai Vou fazer bom uso dela Passa pra cá Passa pra cá essa espada, rapidinho Vou testar um negócio aqui Beleza Beleza Bom, ele vai querer usar a magia da espada assim que ele ver a primeira unidade perto dele né Então, não vamos colocar as dreads muito perto Porque a gente vai invocar uma lá no pé dele Aí ele vai falar assim Opa, amiguinha Você tá indo aonde com essa dread aí? Ele vai jogar a espada Vai ser um uso jogado no lixo E ele não vai entender nada Ó Olha lá Jogou a espada de Kayne No próprio exército Jogou magia de fênix Ixi, tá muito doido o cara velho Espada de Kayne tá afetando o cérebro dele Vamos tirar dele É muito cuidado porque qualquer unidade que ele encostar de herói ele vai dar quase hit kill Então Hum Acerca aqui, pega essas nossas setas Vocês continuam avançando para cá Ninguém vai para lugar nenhum Não vai dar para jogar magia Era um pouco mais Mantenha um pouco mais Mantenha um pouco mais Que parede! Bom, ele é inabalável, né? Então... Vai ser meio dificil de tirar as coisas dele. E ele vai liberar... Ah, ele já liberou. Mais uma espada de Ken. Agora só tem o Eutharium agora. Esses cavalos de Thor Gaval aqui. Vocês podem sair fora. Dá uma penalidade pra ele aqui. Bela defesa corpo a corpo, Eutharium. Agora passa a espada. Ufa, ele é um cavalo. O que é que é que tá indo? Eu vou... Eu vou te levar na pouca essa ponta. Uma audiência para chegar assim. Um já estava? Um já está? Um já está. Um já está chegando. Um, vamos lá, um já está. Tem mais debuff? Tem! Você usou uma espada de Kaine agora? 50, 20... Espada de Kaine é nossa!